JN, JN... Tá ligado! Brasil! É o bicho, mané! Aqui é com o comércio, chora, chora, negente! Aí, mané! Respeito, moço! PUTA QUE BAT took . O TINDYJM, O CARER SE DESTINY AEM se pose, vê se me escuta Se brotar em São Paulo tu vai ver os guarda-chuva Rá, tá, 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 aqui nós corresponde Se tá três tá lindo, se tá dois vai passar fome Levanta os guarda-chuva, levanta o fuzil Levanta a umbrella, levanta o fuzil Família Tudo 3 é a maior do Brasil Família Tudo 3 é a maior do Brasil Levanta os guarda-chuva, levanta o fuzil Levanta a umbrella, levanta o fuzil Família Tudo 3 é a maior do Brasil Família Tudo 3 é a maior do Brasil Não, dá brincade, não Qualquer moleque que estiver escutando o pose do rosto aí Vai entrar no problema com a maléia Tudo 3, tudo 3, tudo 3 O TITJM, tudo 3, tudo 3 O TITJM, tudo 3, tudo 3 A EM se pose, vê se me escuta Se brotar em São Paulo tu vai ver os guarda-chuva Rá, tá, 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 aqui nós corresponde Se tá três tá lindo, se tá dois vai passar fome Levanta os guarda-chuva, levanta o fuzil Levanta a umbrella, levanta o fuzil Família Tudo 3 é a maior do Brasil Levanta os guarda-chuva, levanta o fuzil Levanta a umbrella, levanta o fuzil Família Tudo 3 é a maior do Brasil Família Tudo 3 é a maior do Brasil Não, dá brincade, não Qualquer moleque que estiver escutando o pose do rosto aí Vai entrar no problema com a maléia Tudo, tudo, tudo 3 O melhor do funk consciente está aqui Canal do Youtube, ô Coringa Vida Louca Ha, 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 ha Tchau.